Olá, você sabe como se calcula a linha neutra? Algumas pessoas têm dúvida, por exemplo, quando você vai fazer uma dobra, um desenvolvimento de uma flange, algumas pessoas têm dúvida se se utiliza um terço da espessura da chapa para se encontrar linha neutra, algumas pessoas acreditam que 40% a partir do raio interno para se calcular a linha neutra, para se realizar uma dobra ou uma flange. Então, como muitas pessoas têm essa dúvida, eu resolvi fazer esse vídeo e eu vou mostrar para você uma forma interessante de a gente encontrar a linha neutra correta. Meu nome é Adriano Lopes e seja bem-vindo ao canal Repuxando. Vamos dar uma olhada nessa questão da linha neutra? Para isso, eu vou compartilhar com você a tela do meu computador. Vamos lá, então? Como se calcular a linha neutra? Vamos lá. Eu tenho aqui esse exemplo, esse produtinho aqui, olha só, um produto bem simples, a título de exemplo. O que acontece? A gente vai entrar com função de flange, função de dobra aqui e nós vamos ter esse efeito aqui. E quando a gente fala em linha neutra, voltando ali, nós queremos saber a exata posição em que eu recorto esse produto aqui, a exata posição em que eu recorto, para que quando eu fizer essa dobra, essa flange, eu encontre o comprimento exato aqui da aba que eu preciso, certo? Então, vamos lá. Analisando esse produtinho aqui como exemplo, passando um corte nele, certo? Fazendo uma seção nesse produto aqui, o que nós teríamos? Nós teríamos algo desse tipo aqui, olha só. Passando uma seção no produto, essa seria a imagem que nós teríamos. O comprimento da aba, ele é conhecido, olha só, é 20 milímetros. O raio interno desse nosso produto de exemplo é 6 milímetros. Para esse raio, temos um perímetro de 9.42. Do lado externo, porém, o raio, obviamente, a espessura de 4 milímetros desse produto, nós temos um raio de 10 milímetros e o perímetro chega a 15.7. É aí, então, que mora a dúvida. Por quê? Porque eu tenho um perímetro interno diferente do perímetro do lado externo. Agora, quando eu quero transportar isso lá para recortar, olha só, vamos trazer de volta essa aba para a gente saber qual perímetro que eu trago aqui. Eu não tenho certeza, porque do lado de fora tem um perímetro de 15,1 coisa, do lado interno tem um perímetro de 9,1 coisa. Então, o que acontece? Se essa medida é pouca e essa medida é muita, existe aqui dentro um ponto exato em que essa linha não se transforma, porque o material aqui do lado de dentro ele se acumula, não é visível a olho nu, mas o material aqui dentro ele sofre um acúmulo. E aqui do lado de fora ele sofre um estiramento, quer dizer, ele estica demais, chegando até mesmo a afinar essa região. Isso quando acontece a operação de dobra ou de flange. Então, se aqui dentro o material acumula e aqui fora o material estira, existe um ponto exato em que o material não se transforma. Pois é, é a chamada linha neutra. É a chamada linha neutra. Existe um ponto exato em que o material não se transforma. Portanto, é essa medida que eu preciso. É a medida desse raio ou a medida desse perímetro. Para quê? Para que ele acumule um pouco aqui por dentro, para que ele estire um pouco aqui fora, mas que de forma equilibrada a minha flange, a minha aba, a dobra, ela sai no comprimento exato. Ok, como que eu descubro o raio ou o perímetro dessa linha neutra? Para isso, eu quero compartilhar com vocês aqui uma planilha que nós utilizamos. Olha só, é uma planilha Excel, uma planilha muito simples, e eu quero disponibilizá-la para você para download. Se você tiver interesse, aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem um link para que você possa baixar essa planilha, uma planilha Excel que nos ajuda no cálculo da linha neutra. Então, vamos lá. Como é que a gente descobre aquele raio ou aquele perímetro? Essas células aqui, que estão em cinza claro aqui, olha só, é as células em que a gente vai digitar os valores, e o raio neutro vai aparecer aqui como consequência para a gente. Qual que é o raio interno ali? O raio interno do nosso produto, 6 milímetros. Ok. Qual que é a espessura do nosso produto? Nosso produto ali no caso, como exemplo, 4 milímetros de espessura. Aí eu passo a ter essa constante do raio sobre a espessura, que é uma constante de 1,5. Sabendo essa constante do raio sobre a espessura, eu venho aqui na tabela, olha só, e procuro o famoso fator K. O que é o fator K? O fator K é o que vai dizer para a gente em que momento da chapa, em que posição exata, passa a linha neutra. Olha só, se a minha constante é 1,5, eu venho aqui na tabela, constante 1,5, o meu fator K é 0,36. O que significa 0,36? Significa que a linha neutra passa a 36% a partir do raio interno. Então, olha só, voltando aqui um pouquinho, o que significa o 36%? A partir desse raio interno, a nossa linha neutra caminha a 36% a partir do raio interno. Ela não está exatamente no meio, certo? Ela não está exatamente a 1 terço, como algumas pessoas dizem, ou nem sempre a 40%, como algumas pessoas dizem. Ela varia conforme o fator K. Aqui no nosso exemplo, ela está a 36% a partir do centro. Ok, então eu venho aqui nessa planilha, nessas células de baixo, e coloco ali onde está o fator K, e digito aqui, olha só, 0,36. Coloco ali 0,36, e ok, olha lá. Eu já sei que o meu raio neutro, ele passa a 7,44 milímetros, quer dizer, um raio de 7,44 milímetros. Então, olha só, no nosso exemplo ali, nós temos um raio neutro de 7,44. Não é nem o de 6 milímetros e nem o de 10. O ideal para eu saber o comprimento da aba é trabalhar com o raio de 7,44, que vai me fornecer um perímetro de 11,69. Pronto, acabou o mistério. Não é nem aqueles 9,42 aqui internos, e nem aquele 15, alguma coisa do lado de fora. Ele encontrou o ponto exato em que a chapa não se transforma. A chapa não se transforma em um raio de 7,44, que nos dá um perímetro de 11,69. Então, se a gente somar os 11,69 com esses 20 milímetros da aba aqui fora, nós temos exatamente, então, o comprimento em que eu devo recortar essa chapa. Ok? É simples, é assim que se calcula a linha neutra. Essa planilha nos ajuda muito nesse cálculo. Se você tiver interesse, o link está aqui embaixo na descrição. Agora, é claro, né, pessoal? Esse cálculo da linha neutra, ele serve para uma dobra simples, para uma flange simples. Agora, quando a gente tem um produto com um pouco mais de complexidade ali na flange ou na dobra, como esse exemplo aqui, olha só. A melhor tecnologia que nós temos para fazer esse tipo de trabalho é a simulação de estampagem. Olha só, aqui na tela a gente tem um vídeo, que é um exemplo de uma flange, que foi feito um desenvolvimento tradicional pelo CAD ali, passando algumas sessões, num software de CAD comum. Olha a diferença que nós temos da linha final do produto, que é essa linha vermelha aqui. Então, o desenvolvimento, ele ficou um tanto fora. Agora, olha só, tem um outro vídeo aqui. Depois de corrigido em simulação, como que ficou isso? Depois que foi corrigido em simulação, olha a diferença que nós temos. Olha lá. Repara que a flange casa perfeitamente com a linha vermelha agora, que é a linha do produto final, né? Então, isso aqui foi desenvolvido em simulação e o resultado, obviamente, é muito melhor. Se você gostou desse vídeo e quer receber mais dicas e sacadas como essa aqui, inscreva-se no nosso canal e conheça também o nosso blog www.repuxando.com.br Ok? Forte abraço para você e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!